Vamos conhecer agora os indicados ao prêmio Oi de melhor jogador. E o prêmio Oi de melhor jogador 2020. Caramba, Tinoz! Você conseguiu preparar dois discursos aí? Então, não tinha preparado nenhum, pra ser sincero. Fiquei meio nervoso no primeiro, aí é difícil. Bom, mas daqui é bonitão, hein? Vou até mostrar aqui. Mas... Bom, como eu fiquei meio nervoso no primeiro, queria agradecer também aos meus pais, meus irmãos também, que sempre me apoiaram. Mãe, não precisa ficar nervosa agora, já recebi o prêmio aqui, não tem mais jogo hoje, pode ficar tranquila. Agradecer aos fãs da PEN também, à torcida, que desde que eu entrei, sério, eles me apoiaram muito... Me apoiaram bastante. E... Esse troféuzinho aqui é pra quem sempre acreditou em mim e pra quem não acreditou também. É nóis. É, então, Tinoz. Parabéns, Tinoz. Então, mais um título. Acho que é complicado, como você falou na primeira entrega ali, né? Você não ganhou o título do CBLOL, que era o que você estava almejando, mas agora você recebeu o prêmio de melhor jogador do ano. Então, acho que... Acho que isso prova pra todo mundo e pra você, individualmente, que tudo que você trabalhou deu certo. Então, é... Como eu falei da outra vez, meus últimos anos não foram um dos melhores em questão de resultado. Eu sempre mantive uma performance boa, individualmente, mas sempre foi meu sonho receber prêmios. É uma honra estar aqui. E tô realizando esse sonho agora, então tô muito feliz com isso. E isso mostra que eu tô fazendo a coisa certa, que é jogar LOL. Tô fazendo o que eu amo e consigo viver disso, então sou muito grato a tudo isso. Parabéns de novo. Agora, segura um em cada braço, que eles são pesados, tá? Prepara a mochila. Valeu, Tinos.